Salve, salve, conectados e conectadas! Sejam bem-vindos ao canal de possibilidades. Meu nome é Obed Zalvi, sou embaixador Senai Play. Neste vídeo você irá aprender um pouco sobre biotecnologia. Esse campo revolucionário combina ciência e tecnologia para utilizar em organismos vivos, células e moléculas para resolver problemas e melhorar a vida humana. Imagine a biotecnologia como um conjunto de ferramentas poderosas que os cientistas utilizam para desenvolver medicamentos inovadores, alimentos mais nutritivos e sustentáveis e até mesmo biocombustíveis, que ajudam a reduzir a nossa dependência de recursos não renováveis. No coração da biotecnologia pode estar a manipulação de DNA e células. Os cientistas podem alterar geneticamente organismos para produzir medicamentos como insulina humana ou para criar culturas agrícolas que resistem a doenças e pragas, reduzindo a necessidade de pesticidas. Por exemplo, as vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas rapidamente graças às técnicas avançadas de biotecnologia que permitem a produção rápida e segura de vacinas. Um outro exemplo é a manufatura aditiva para imprimir órgãos, as chamadas bioimpressoras. Ao contrário das impressoras 3D convencionais, que utilizam materiais como polímeros e metal, na bioimpressão são usados biomateriais e células-vivas. Mas como funciona? Primeiro, o modelo digital do tecido ou órgão desejado é criado com base em imagens médicas, como tomografias computadorizadas ou ressonâncias magnéticas. A segunda parte é a preparação do biomaterial. São utilizados biomateriais especiais, como hidrogés ou outras substâncias biocompatíveis que servem como tinta para a impressora 3D. Esses biomateriais proporcionam um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento das células. A terceira parte é a bioimpressão. A impressora 3D específica para a bioimpressão deposita camadas suscetivas de biomateriais e células-vivas de forma controlada e precisa, seguindo o modelo digital. A quarta parte é a maturação do tipo. Após a bioimpressão, o tecido ou órgão impresso é colocado em um ambiente adequado para o cultivo. Nesse ambiente, as células se desenvolvem, se organizam e interagem, formando uma estrutura tridimensional funcional. Apesar dos avanços promissores, há desafios técnicos significativos a serem superados, como a vascularização dos tecidos impressos, para garantir que as células recebam oxigênio e nutrientes suficientes. No entanto, a bioimpressão representa um campo em expansão na medicina e nas pesquisas biomédicas, oferecendo novas possibilidades para a cura de doenças graves e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Apesar de suas promessas, a biotecnologia enfrenta desafios significativos. Questões éticas, como manipulação genética em humanos, levantam preocupações sobre a segurança e a qualidade. Além disso, a regulação adequada é crucial para garantir que novas tecnologias sejam seguras para o meio ambiente e para a saúde pública. A biotecnologia não é apenas um campo de estudo complexo, é uma ferramenta poderosa que está moldando o nosso futuro de maneira transformadora. À medida que continuamos a explorar seus limites, podemos esperar que a biotecnologia continue a nos surpreender com soluções inovadoras para os desafios globais que enfrentamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você quiser compartilhar essa ideia, compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo e grande abraço! Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online e mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br